Música Música Foi por partido, estou na natureza, não pegando o primeiro avião Não pense que destruiria facilmente, cruamente, nesse meu coração Foi tanto pra falar de nada, pra escutar meu irmão Tudo que passei, foi tanta dor, não sei se cresci Eu te pergunto o meu dinheiro, o meu cruzeiro, minha casa e o meu coração Ligo o sossego, o livro, a segurança, a esperança, vê se Deus está bom Pode olhar que não tem nada em minha mala, mas não Vou pro sol, cachaça, samba, vida, rock, vai, não 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 Eu tô partindo todo em balador e fui atorpeito no primeiro avião Não pense que destruiria facilmente, cruemente, esse meu coração Tanto pra falar de nada, pra escutar meu irmão Tudo que passei, foi tanta dor, não sei se cresci Eu te pergunto o meu dinheiro, o meu cruzeiro, minha casa e o meu coração Eu te pergunto o meu emprego, a segurança, a esperança, vê se eu cidadão Pode olhar que não tem nada em minha mala, mas não Vou pro sol, cachaça, samba, vida, rock, vai, não Vida, rock e paião Vida, rock e paião Vida, rock e paião Vida, rock e paião Obrigado! Fruita, rock e paião Vem com o Sr. Titília, Mishak Lihete, Minkuna, Cristina Batini. Tchau, tchau. João Lourdes. Gerardo Alenco. Célio Carvalho. Fruta Gorka. A Crota. João Lourdes. Gravão Líder. Aplausos.